Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Alan e eu trouxe alguns convidados para o meu canal Acho que a maioria vocês conhecem E antes de começar, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações E seguir cada um aqui, que todo mundo tem canal né O vídeo de hoje é o seguinte, eu vou explicar para vocês também A gente vai fazer dupla, formar dupla E aí, a Jess e a Lara que está atrás Elas vão descrever alguém que está nessa sala Aqui a gente tem a Niki, os boss, Rubens que estão ali dormindo Ela vai descrever alguém e a dupla vai ter que desenhar Nessa que a dupla desenhar, a gente vai ter que desenhar tudo que a Jess está descrevendo E no final a gente vai tentar adivinhar quem que a gente desenhou No final, tudo é a mesma pessoa, mas vamos ver com quem que se parece mais Vamos tirar Vamos lá Não sei mesmo né É assim ó Que? Bora! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Os que namoram... Uau! Os que não superaram... Eu não sei, eu não tenho ninguém para superar não Então troca de jogar comigo É os dois cringe É os dois cringe Ele é cringe! Dois heterotope! Eu sou heterotope! Aqui ó... É... Eu e o Iola Vem pra cá O que é tarotope? Não é que você seja, mas aparenta ser Aparenta ser Aparenta É só porque a gente não é franguinho que nem ele Uou! Cada característica que ela der, desenha e vai intercalando, tá? Cada um desenha uma vez O cabelo parece um fogo Fogo? Tá... Fechou Parece fogo? Que droga você tá fazendo? Relaxa, filha Pronto Pronto Nossa, olha o Tome, que isso? Parece tipo um latão de lixo Mas aí ele é um cabelo, entendeu? Por que é quadrado? Confia, confia Próxima característica A cara parece uma manga Manga? Manga? Fruta, manga? Então não é quadrado, Tome! Confia, confia, confia Se for eu vou ficar triste Tem uma cara de manga, hein? É meu O olho parece uma amêndoa Amêndoa? 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 Que amêndoa? 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 Ela não sabe o que que é amêndoa Amêndoa, ué Quem não sabe o que é amêndoa, né Tete? Mostra uma vez, mostra uma vez como tá ficando Sobrancelha, bem teuda Deixa eu ver sua sobrancelha O meu? Carinha de manga O olho de amêndoa Tá batendo aqui Ô, presta atenção Não A boca parece um coração pela metade Hã? Coração pela metade Ah não, 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 isso não é metade Acho que vocês não vão saber o que que é Mas essa pessoa tem bigode chinês É você! É você! Sui jo? Ih, roda Eu estou em um espelho É bigode, né Ah, bigode? Ô, velho Não, o nome é bigode chinês É, calma Então, mas isso é barba Aqui é bigode, pode ser bigode chinês Bigode chinês, vocês estão pensando que é Não é um bigode chinês de verdade Ah, entendi sim, aham Aham Peça de meia lua Que droga uma peça de meia lua O que você quer? A orelha é apreensada A orelha apreensada? Ruta, não sou eu não É hot dog, mano? Tá, calma, deixa eu mostrar Minha orelha ficou assim Parece uma... 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 uma patininha fácil Não Putz, se for eu vou ficar o pédio Não sei, foi Vamos fazer assim, a gente tem consciência pra fazer uma pergunta O olho caidinho assim, tipo, isso é importante eu acho Um olho mais cansado O olho mais cansado O olho mais cansado Cor do cabelo Não, vamos fazer o maxilar Porque a gente não... é de verdade É o maxilar Tá, descreve o maxilar dessa pessoa É uma manga O que é um maxilar de manga? Defenda o maxilar de manga São duas mangas aqui? Tá, eu já sei o que é Vamos, vamos discutir Vai, três, dois, um Alguém acertou? Alguém acertou? Não, não, não Acertou? Tá, tivemos um vencedor Vamos virar pra gente ver Um, dois, três e... Ahhhh Vamos lá, agora a gente vai chegar na resposta A Jessie... Quer me falar, a Nikki? Quer falar? Vem cá, a Nikki A Nikki vai tirar, tá bom? Tá Yeah Tamo, tamo no jogo Tamo no jogo Não, a Nikki vai bater no pio Ah, não... Era o Fernando? Tu acha que parece, galera? Cara de manga É, não sou eu que vou ter redução de salário, né? Mandam bem, mandam bem Aí, ó Cara de manga, valeu! Essa última rodada é só com características Que elas não, tá bom? Que não tem direito a pergunta nem nada Tá Cinco segundos pra desenhar cada característica Tá, fechou Fechou Cabelo Duas mangas O que é um cabelo de duas mangas? Vai, vai ser Quatro Três Dois Um Mano, eu já sei que é Você imagina isso, né? Eu já sei que é Eu já sei que é Eu já sei que é Isso tá de boa, eu acho Formato de rosto Pera Pera? Assim? Tem um bocetão na boca Que você é ela O olho parece uma opa fácil Ou se for eu vou ficar muito triste O que é um meio arrumado? Bem arrumado? A parede é colado A parede é colado Nossa, o pior que parece comigo, velho 1, 2, 3 e... Pelo amor de meu Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Se inscreve no canal Deixa o joinha Não esquece que a gente nas outras redes sociais Se inscreve no canal dos meninos aí E pra mais vídeos assim Comentei bastante, sacou? Qual que é a meta de hoje? Vamos 30k, vanda Vou meter o louco 30k 30k de like, tá bom? 30k de like A gente volta com esse quadro É isso Falou!